Hoje a gente vai te mostrar como a gente está usando o KadenLive, que é o software de edição de vídeo Open Source. Primeiro a gente vai abrir o KadenLive e depois selecionar os vídeos de base que a gente quer utilizar. Aí eu vou confirmar que eu quero manter a resolução Full HD em 30 FPS e para salvar esse projeto eu vou precisar escolher um nome e clicar em gravar. Aí eu vou arrastar o primeiro trecho de vídeo que eu quero começar a editar e aí você percebe que o KadenLive separou o vídeo do áudio. Clicando em espaço você dá um play ou pausa o vídeo. Aqui eu fiz um corte, cliquei com o botão direito do mouse no trecho que eu quero apagar e depois cliquei em remover. E aí pessoal, hoje eu vou te mostrar como é que eu fiz esse suporte para notebook utilizando uma caixa de frutas como é. Para fazer o corte eu vou me basear nas ondas de áudio, apertar o botão X e depois clicar com o mouse. Agora eu vou remover a parte do vídeo que eu não vou utilizar e vou deixar a parte que restou para ser utilizada lá no final da minha edição. Agora eu minimizei a linha de vídeo 1 e vou escolher um outro trecho de vídeo de base para poder arrastar para o meu projeto. Aí eu removo a parte que eu não quero e vou arrastar ele para a linha de vídeo 2. Isso quer dizer que esse vídeo vai ficar sobreposto numa camada à frente do vídeo 1. Para fazer uma transição entre os dois vídeos eu vou clicar no canto esquerdo de baixo do vídeo de cima. E essa transição chamada de limpar também pode ser trocada por outra. Como eu não vou precisar dos áudios desse trecho onde eu construí o suporte de notebook, então eu vou simplesmente desagrupar o vídeo do áudio e depois selecionando no áudio eu vou apertar o botão Delete para tirar todos esses áudios. Daí em diante eu só fui fazendo os cortes e alternando os vídeos nos vídeos 1 e 2 para poder incluir as transições. Uma dica que pode ser útil é manter a mão direita no mouse e deixar a mão esquerda para transitar entre as teclas X para fazer o corte e S para voltar ao normal. E agora eu vou pegar aquele trecho que eu tinha deixado lá no final para poder fazer a última transição. Como os vídeos que eu costumo gravar pelo celular costumam ficar um pouco baixos, então eu vou aumentar uns 5 decibéis em cada um dos trechos de áudio. Então eu vou clicar em correção de áudio e depois em volume. E dentro da escala que ele me mostra eu posso aumentar ou diminuir o volume. Você também pode utilizar os botões esquerda e direita do teclado para poder andar para frente ou para trás frame a frame, quadro para o quadro do vídeo. Aqui eu estou adicionando duas legendas e uma vinheta para poder fazer a finalização da minha edição. Para fazer com que a última parte do meu vídeo desapareça até um quadro preto, eu vou utilizar a função Fade to Black. Para isso eu vou arrastar o pontinho que fica no canto direito superior até a posição onde eu quero fazer essa transição final. Aqui eu vou sobrepor aquele vídeo que faz a chamada para fazer a inscrição no canal. Para tirar o fundo verde eu vou clicar em Alfa Transformação e depois em Chave do Chroma Básica. Aqui a gente pode selecionar a cor de fundo verde para poder ser removida, mas como eu não consegui eu também posso fazer isso manualmente. Para poder tirar os resquícios de cor verde que ficam nas bordas da legenda, eu posso aumentar essa variância para ficar em torno de uns 240. Agora eu vou colocar uma legenda lá no início do vídeo utilizando o mesmo procedimento. Primeiro eu vou desagrupar o áudio do vídeo e apagar o áudio. Isso porque eu vou utilizar essa última linha de baixo para poder incluir uma música de fundo. Aqui eu consegui capturar a cor de primeira e aí eu ajustei a variância e dá uma olhada como é que ficou. Para poder adicionar um título para a minha legenda, eu vou para a coluna da esquerda, clicar com o botão direito do mouse na primeira linha e colocar em Adicionar Trilha. Logo embaixo de onde está escrito o binário do projeto tem um triangulozinho. Você clica lá e depois em Adicionar Clipe de Título. E aqui você pode selecionar qual é o local que você quer colocar esse título e também qual é o tamanho da letra. Eu também costumo adicionar o efeito de sombra para dar um maior destaque no que está escrito com relação a legenda de fundo. E na descrição desse vídeo eu vou compartilhar com você o site que eu utilizo para baixar gratuitamente esses efeitos de chroma key. Aqui eu estou te mostrando como é que eu faço para que o meu título possa aparecer exatamente no momento certo em que a legenda vai ficar aberta embaixo do vídeo. Eu utilizo as teclas de esquerda e direita para saber qual é o momento certo do título aparecer e desaparecer. E para utilizar os efeitos de fade in e fade out, eu vou clicar nos cantos superiores esquerdo e direito do meu título. Depois disso eu adicionei uma música de fundo na última trilha lá de baixo. E também utilizei um efeito de fade out na música para que ela não venha a desaparecer de repente. Eu vou clicar em renderizar para poder gerar um arquivo que pode estar, por exemplo, em mp4, mas eu utilizo a extensão webm. Isso porque esse tipo de vídeo pode ser aberto direto no seu navegador Chrome, por exemplo. E a renderização desse vídeo de mais ou menos 2 minutos demorou cerca de 5 minutos para terminar. Vou clicar em fechar, depois eu vou salvar e verificar qual que foi o resultado. E na descrição desse vídeo eu também vou disponibilizar o link para você poder assistir esse vídeo. E depois da oficina de edição de vídeo que a gente fez aqui no Open Maker, a Evelyn criou um vídeo utilizando a função transformar. Dá uma olhada para ver como é que ficou. Se inscreve no canal, deixa o seu like de onde você veio, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Por que você está falando disso? Tchau! Tchau!